Bom, e agora é hora de fazermos a reconstituição aqui ao vivo. E a Silvânia vai apresentar os personagens de hoje de Jerônimo, o herói do sertão. O grande elenco. É, numa adaptação de Marcela Budi. Vamos lá. Vamos lá. O narrador é o Marcela Budi. Muito bem. Petro e 90, grande elenco. É, grande ator. Que faz também o personagem Chumbinho. Ih, agora. O Caveira é o Vard. Não vai usar essas vozes pela semana passada, hein? Mas eu não fiz essa voz, caramba. Tem gente usando voz da semana passada. O Caveira é o Vard, que faz também o Moleque Saci. Eu faço a Aninha. E o Marcelo, que é o dono do programa, faz o Jerônimo, que é o herói da história. O que é o seu Jerônimo? Eu quero o Jerônimo. O dono da bola. Eu queria ser o Jerônimo, viu? Mas aí a voz não tá muito legal. Vamos organizar, então. Vamos lá, Ricardo. Jerônimo, o herói do sertão. Hoje vamos contar um episódio das aventuras de Jerônimo, o herói do sertão. O caso do atirador de punhais. Morro queimado vivia momentos de terror. A presença do Caveira, um dos mais perigosos adversários de Jerônimo, incide pânico em todas as almas. É quando circula a notícia da chegada do circo à cidade. Caveira reúne seus capangas e traça um plano contra Jerônimo. Eis meu plano para eliminar Jerônimo. Chumbinho, você vai procurar Jerônimo dizendo-se disposto a me trair. Nunca. Não seria capaz de trair você, Caveira. Idiota. Você vai apenas fingir. Ah, tá. Vai prometer a Jerônimo que o levará até nosso esconderijo, permitindo que ele me prenda? Sei, sei. E aí? Jerônimo, como está ansioso para saber quem sou eu, virá certamente. Daí, em questão de segundos, nós faremos com que ele perca os sentidos e o levaremos ao circo que acaba de se instalar em Morro Queimado. Tô entendendo, tô entendendo. Sim, ao circo, Chumbinho. Vocês sabem que eu, Caveira, sou o mestre nas artes do disfarce. Ontem, fantasiado de atirador de facas, conseguiu emprego no circo. Você, Chumbinho, dirá a Jerônimo que lá é o meu esconderijo e o levará até uma certa barraca que eu lhe indicarei. Uma surpresa estará reservada, Jerônimo. Nós vamos fazê-lo desmaiar. Depois o enfaixaremos como se fosse uma múmia. Uma múmia egípcia. Pra quem? Ouça, seu Palerma. Nós vamos fantasiar Jerônimo de múmia. E amanhã, na hora do espetáculo, não atirarei facas no manequim, não. Enfaixado no lugar do manequim, estará Jerônimo. No auge do espetáculo, mandarei um punhal certeiro ao seu coração. Esse será o final de Jerônimo. Era, de fato, um plano sinistro. Jerônimo, porém, ignorando tudo, conversava com sua noiva, Aninha, e com seu companheiro de aventuras, Moleque Saci. Jerônimo, eu não sei se é apenas impressão, mas me parece que esse caveira é o mais perigoso adversário que você já enfrentou, hein? Eu não diria isso, Aninha. Enfrentei patifes tão ou mais perigosos que o caveira. Se nós fôssemos bater uma seleção dos crimes, esse caveira tinha um lugar garantido de campeão do disfarce. Bem, sobre isso não há dúvida. Nunca se sabe com que rosto o caveira vai nos aparecer, e muito menos quem é na verdade e qual a sua verdadeira fisionomia. Ó, aí, falando em caveira, bateram na porta. Eu não gostei, hein? Quem será? Você aqui? Ah, homem, você custou atender a porta. Se algum capanga do caveira me vem entrando aqui, tô frito. Caveira me mata. Que conversa fiada é essa? Você não é o principal capanga do caveira? Fui. Pois então entre. Mas nada de espertezas, hein? Estamos atentos às suas atitudes. Entre, vamos. Vamos, Chumbinho. O que tem para contar? Como é que o caveira costuma dizer mesmo, hein? Chumbinho, presente seu relatório. O caveira ficou furioso com os meus fracassos e me rebaixou. Eu quero me vingar da osmiação que o caveira me fez passar. Cuidado, Jerônimo. Não confio muito nesse Chumbinho, hein, não? Fique tranquila, Ninha. Eu sei o que faço. É, corretamente, Chumbinho. Tem alguma proposta? Sim. Tô disposto a levar você até o esconderijo do caveira. Ele tá no circo que chegou a morro queimado. O truque do caveira, Jerônimo, é mudar toda hora de esconderijo. Agora ele se disfarçou de atirador de faca e está se escondendo no circo. No circo? Oh, quer dizer que esse fabuloso atirador de punhais que todos falam não é outro senão caveira? Sem tirar nem pôr. Extraordinário. Jerônimo, se você vier junto comigo agora, neste instante, nós pega o caveira de surpresa. A noite caía úmida, escura. Jerônimo coloca a noiva Ninha e o moleque saci em alerta e pede a eles que estejam no circo, na plateia. Ao lado de Chumbinho, Jerônimo segue em direção ao circo, instalado na praça principal de Morro Queimado. Os nervos tensos e os músculos retezados de Jerônimo davam conta de sua disposição. Finalmente chegaram juntos ao local. É aqui, Chumbinho? É, é aqui, Jerônimo. O caveira está aí dentro. Entre. Pronto, Jerônimo está dominado. Tem uma bordoada na cabeça e ele desmaiou. Bravo, Chumbinho. Desta vez você acertou em cheio. Bravo. Agora não podemos perder tempo. Tirem as faixas do manequim e tratem de transformar Jerônimo numa verdadeira múmia egípcia. Desta vez Jerônimo está liquidado. Olha, moleque saci. É um manequim imitando uma múmia egípcia. A caixa de madeira em que apoia o múmia tem o nome de sarcófago. Ah, eu já li qualquer coisa sobre isso. Muita gente boa pensa que múmia ressuscita, né? Olha, moleque saci. Está entrando ali o tal do atirador de faca. Vestido com uma fantasia toda colorida, cheia de troços. Olha lá. Quem diria que se trata do caveira, né? Olha, está fazendo sinal para a plateia. Pedindo silêncio. Distinto público. Inicialmente, eu vou arremessar esta meia dúzia de punhais no sarcófago e apenas a alguns milímetros do manequim. Isso numa demonstração de perícia e pontaria. E por fim, este sétimo punhal, o maior e mais bonito, reservo para um último arremesso, acertará em cheio no peito da múmia, na altura do coração. Sim, amigos, felizmente trata-se de um manequim sem vida, porque se dentro daqueles trapos estivesse um ser humano, seria morte instantânea. A seguir, arremessarei os seis punhais. Chega o grande momento. Vou arremessar o punhal que vai se cravar no peito da múmia, a altura do coração. A múmia se moveu, se ressuscitou. Olha, moleque, o punhal acertou a madeira e não a múmia. Essa múmia é da Zarabia, está correndo atrás do atirador de faca. Segura ele! Está arrancando os panos do rosto. É Jerônimo! Aninha, a múmia é o Jerônimo! Sim, amigos, a múmia era Jerônimo. E livrando-se do punhal assassino, sai a captura do atirador de facas, que não era outro, senão o caveira, dominando-o afinal. E assim, uma vez mais, Jerônimo escapa de morrer vítima de um plano covarde, porque o bem sempre triunfa sobre o mal. Muito bem! A gente está aprendendo, hein? Ficou bonitinho, né? A gente está assim, Jerônimo, o herói do sertão. Eu senti uns personagens meio parecidos com o Penapolino. É que é no sertão do estado de São Paulo, ué! Era bom o roteiro da risada maquiavélica, como é agora? Esses foram anos assistindo He-Man. É! Aprendendo como... Você é no escaparade de mim, He-Man. E de que ano é esse texto aí? 1957. Era no tempo que o bem sempre triunfava sobre o mal, era isso? Bem sempre triunfava sobre o mal. Bons tempos aqueles, né? Bons tempos. Esse era o tempo em que o vilão preparava a armadilha e quando ele tinha a chance de matar, ele não matava. Ele podia ter matado Jerônimo. Porque senão acabava a série, né? Acabava a série, né? Muito bacana, hein? Muito bom. E... Essa... Agora a gente muda para o mês que vem. É isso ou vai continuar com o Jerônimo? Não, não.